Não mexe, mexe Onde tem forró, eu vou logo entrando Se é minha mulher bonita, eu vou me arrumando É perna com perna no meu bar O seu forró tá esquentando O povo pagaram a corte e já tão reclamando Tocador, toque, toque, não fico cochilando Vem minha nega pra o teu, neguinho Me abraça e me aperta que eu te dou carinho Vamos dançar forró até o dia clarear Tá no escurinho, ninguém pode se abrigar Tocador, toque, toque, não pode cochilar Vem minha nega pra o teu, neguinho Me abraça e me aperta que eu te dou carinho Vamos dançar forró até o dia clarear Tá no escurinho, ninguém pode se abrigar Tocador, toque, toque, não pode cochilar Tocador, toque, toque, não fico cochilando Vem minha nega pra o teu, neguinho Me abraça e me aperta que eu te dou carinho É perna com perna no meu bar O seu forró tá esquentando O povo pagaram a corte e já tão reclamando Tocador, toque, toque, não fico cochilando Vem minha nega pra o teu, neguinho Me abraça e me aperta que eu te dou carinho Vamos dançar forró até o dia clarear Tá no escurinho, ninguém pode se abrigar Tocador, toque, toque, não pode cochilar Vem minha nega pra o teu, neguinho Me abraça e me aperta que eu te dou carinho Vamos dançar forró até o dia clarear Tá no escurinho, ninguém pode se abrigar Tocador, toque, toque, não pode cochilar Tocador, toque, não pode cochilar